BAYBLADE Bem-vindos ao mundo de Beyblade, onde os bays colidem na arena, ao lado dos corações apaixonados dos seus bladers. Essa é a história dos destemidos competidores que seguiram seus sonhos em uma jornada inesquecível até o topo. BAYBLADE Sabemos que você está chateado. Sei que vai resolver isso hoje, mas não desconta no seu café da manhã, por favor. Mas mãe, é que eu vejo a cara do Aki em todas as coisas, eu não consigo evitar. Bom, isso é normal. Devemos nos preocupar? Valt, tenha modos. Mas sério, mãe? Nos bolinhos? Oi, Valt. No cereal? Oi, Valt. E aqui? E aqui? E aqui? E aí, Valt? E aí, Valt? E aí, em todo lugar que eu olho, eu vejo aquele cabeção! Não! Ei, Valt! Ei, Valt, não me ignora. Valt? Que estranho. Você treinou muito ontem, o que geralmente te deixa cansado, não é? Eu tava cansado, até que eu comecei a ter sonhos. Relaxa, garoto. Isso é tudo coisa da sua cabeça, mas você não tem chance contra o meu lançamento blindado. Você é fraco. Você já era. Ele tá me enlouquecendo! Ele tá acostumado a sonhar que vence os torneios. Isso não vai acabar nada bem. Mas toma o seu café da manhã, tá bom? O seu parece enganação. É só um conselho. É triste, mas é verdade. Nem todos nasceram para serem Bladers. Vou te mostrar o que é triste! Fica calmo e não fala com a boca cheia. É meio nojento. Você vai ficar com o soluço. Os pés colidem, irão lutar. Nessa batalha, vão despertar. Buscando o mesmo, jogo perfeito. E se for peco, tente outra vez. Não desistimos. Não entregamos. Let it rip! Essa é a hora. Esse é o momento. Bay Blade Burst! Chegamos longe, olha a galera. Bay Blade Burst! Vamos superar! Confiança no Valdir! Vamos superar! Confiança no Valdir! Vou pegar aquele cara! Não vem pra cima de mim desse jeito de manhã, beleza? Escova os dentes! Ah, foi mal! Acho que o Akiya conseguiu te tirar do sério. Eu acho que ele nem queria lutar comigo de verdade. Ele chamou de teste. Pra mim aquilo foi um insulto, sabia? Você foi humilhado. Ah, vou te mostrar o humilhado. Sua cabeça vai explodir, garoto. Não se esqueça. Bay Blade é pra ser divertido. Tá! Mas eu tenho que surpreendê-lo e mostrar como o Valdir é que é forte. A sua sorte é que ele é o seu próximo adversário no torneio. De certo modo, ele te mostrou o novo lançamento dele. Significa que ele tá confiante na vitória. Mas ele queria mexer com você e pelo jeito deu certo. Eu não acredito que deixei ele me pegar! E aí? Até o chefão se parece com ele agora! E aí? Como vai? Para com isso! Eu não vou levar isso pro lado pessoal. Mas temos que encontrar uma maneira de canalizar essa sua angústia do Bay. É uma ótima ideia! Eu vou treinar! O melhor jeito de lidar com angústia é com o Bay's. E além disso, eu tenho que aperfeiçoar o lançamento relâmpago. Galera, quem quer lutar comigo primeiro? Eu tenho que treinar com muita concentração. Porque senão eu não vou conseguir vencer o Akiya. Tô olhando pra você, chefão. Sei que quer! Vald... O que foi? Você sabe que eu tenho uma vida, certo? Hã? Esse clube de Bay Blade aqui é só pra ajudar você a treinar? Isso é o que eu chamo de ir direto ao ponto. Eu gosto do rumo que isso está tomando. Valeu, eu agradeço. Vocês não entendem! O Akiya nunca levou a gente a sério. Pensem nisso! Ele é sempre cruel e gosta de aparecer. Valtriek, você vai me ajudar a vencê-lo. Temos que pôr um ponto final nisso. Vou fazer ele provar do próprio veneno. Vamos conseguir! Chefão? Tô fora. Se eu não tenho a atenção que eu mereço, eu perco meu brilho especial. E vocês, querem treinar? Se eu me atrasar pra aula, vou levar suspensão. Eu tenho que ir no banheiro. Até mais tarde, Blader! Tá, entendi! Lealdade ao clube é pedir demais! Ih! Lançamento relâmpago! Vai! Eu disse lançamento relâmpago! Não tem jeito! Eu não consigo! Como eu devo me posicionar pra dar um bom lançamento relâmpago? Tipo assim? Ou um pouco mais de pulso? Assim? Ou mais baixo? Tipo assim? Obcecado com o Akiya, não é? Acho que toda essa coisa do teste afetou ele. Ele tá muito perturbado. E quando ele lutou contra aquele Daigo Kurogami, ele também tava obcecado. Sim, acho que você tem razão. Mas dessa vez parece diferente. Eu não sei como explicar, mas ele não está com aquele super entusiasmo dele que me dá enjoo. Eu não sei mesmo o que é. O negócio é o seguinte, ele leva muito a sério o que você pensa. Talvez você pudesse perguntar o que aconteceu com o Valt que nós conhecemos. Nossa, você é um cara legal. Quem diria? Ah cara, por favor, não conta pra ninguém. Quer dizer, não ouse contar pra ninguém. Alguém quer fazer o clube de Beyblade ser legítimo. Tô me sacrificando pela equipe. Eu entendo perfeitamente. Ótimo. Que bom que tudo ficou claro então. E aí, Shu? Vai falar com ele porque ele te considera muito. Não tenho certeza. Ele tá muito focado no Akiya. Hã? Quando se trata de Beyblade, o Akiya não comete erros. Calma aí. Se você vai mesmo desistir, então... Quem disse que eu tô desistindo? Ei, espera! Ainda não acabei de falar com você. Tá bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Beleza, o quê? Quando diz o Valt que conhecemos, o que quer dizer? Insano. Mas no bom sentido. Olha, eu tava pensando no que você disse hoje de manhã. E nós todos concordamos com a mesma coisa. O fato é que nós gostamos da sua paixão, garoto. Mas se você ficar muito perturbado, não vai conseguir enxergar com clareza. Então temos uma ideia pra te ajudar a se acalmar. Sério, o que pode ser melhor pra relaxar do que fazer o que você mais ama? É isso aí! Vamos pra arena! Legal! Então vou me ajudar a treinar? Beleza, vamos direto pros exercícios de lançamento relâmpago. Ah, mas se for ficar desse jeito, estamos fora. Tem que ser lembrado por que você gosta tanto de Beyblade. Paixão, é por isso. Não pode esquecer que isso é um jogo. Agora vamos lá. O que me diz de uma batalha amistosa? Você tem toda a razão. Às vezes eu levo as coisas muito a sério, mas tô pronto pra me divertir um pouco. Primeira batalha. O Valtryek só me faz perder tempo. Meu objetivo é o topo. Isso quer dizer que o meu Wyvern tem que vencer o Spryzen do Shu. Para com isso, Akia! Ele não tá aqui. Concentre-se na batalha. Tá bom, tá bom! Prontos? Preparar? 3, 2, 1... Let it rip! Ué, você tá brincando com a gente? Eu tô levando a sério, eu juro! Agora vai! Let it rip! Beleza, deu certo! Valtryek! Lançamento impetuoso! É isso aí! Vai! Repele o ataque dele! Isso que erveu! Vitória por eclosão do Ken Ah, cara! Por que eu só tô perdendo? Não vai ter jeito! Acho que o lançamento relâmpago é minha única opção! Eu vou ter que dizer. Tava meio desleixado, principalmente a sua postura. Cadê o seu jogo de cintura? Ei, não pega tão pesado com ele! Você anda muito distraído. Por que não luta comigo agora, então? Não, valeu! Caí um cisco no meu olho! O que é agora? Qual é o problema desse cara? Que bebezão! Olha só o bebê do Beyblade. Nossa, ele é o homem trocadilho! É o show! Opa! Me desculpa! Qual é? Tem que ter mais cuidado! Aí, você tá bem? É, eu tô bem! Desculpa ter te atrapalhado. Não se preocupem. E como estão? Como está o irmão de vocês? Ele foi treinar com os outros. Isso é bom! Fariam uma pergunta pra ele por mim? Uhum! O quê? Perguntem se o Valtriek está bem. Pode ser? Hã? Hã? Desculpa, Valtriek. O que eu tenho que fazer pra vencer? Hã? Tenho que dar um jeito. Ah, cara, eu nunca vou ser tão bom quanto o Shu. Oi, Akio. É por aqui. Vem! Nossa, que da hora! Não sabia que vocês tinham uma arena de Beyblade. É! Dá uma olhada! Mas não é pra competição, porque é muito pequena. Por isso que o nosso irmão parou de usar. O Valt venceu todas as batalhas que ele disputou no torneio distrital. Ele é demais! Então tá! Vamos batalhar! É! Tô nessa! Então tá! Primeira batalha! Beleza! Vamos lá! Sim! Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it rip! Vamos a ver! Bom lançamento! Vocês viram isso? Foi incrível! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Joga ele pra fora! A gente vai te segurar! Então comece com uma vitória por aclusão! Consegui! Justo! Valeu! Você foi ótimo! Hã? Você fala com o seu Bey? O Valt sempre faz isso então, claro que sim! Porque eles são parceiros, entendeu? Oh! Você também devia tentar! Tá bom! Eu vou tentar! E aí? Eu sou o Akil! Hã? Tchau! Isso é meio estranho! É! Mas só se você deixar! Hã? Beleza! Que tal mais uma rodada? Ligão! Agora é minha vez! Vamo lá! Cuidado, hein! Ela é muito boa! Até parece que vou perder pra ela! Ah, é? É o que vamos ver, não é? Hã? Hã? Tchau! 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 E Rup! Aguenta aí! Isso! Eles são muito bons! Eu acho que vêm de família! Ah! Você tá quase lá! Continua! Só mais um pouco! Vamo lá! Eu entendi! Então é disso que se trata! É! Um ponto por aqui é com uma vitória por sobrevivência! Hummm! Ei, desculpa, você jogou muito bem Ika, tá tudo bem Você só precisa continuar treinando Eu sei E eu vou treinar com você Aham, tá bom Quem tá afim de outra rodada? Eu, e dessa vez eu vou ganhar É isso aí, manda ver Não importa se vencem ou perdem Eles estão sempre sorrindo Claro que eu sei Valtriek, eu não tava prestando muita atenção em você O que eu tô fazendo? Aoi, Valt O que tá fazendo em casa? E aí, posso jogar? Sério? Não, Valt, você esqueceu de colocar o tênis Vai demorar pelo menos um mês pra sarar Um mês inteiro? Tá falando sério? Me parece que você está colocando muita força nos seus ombros Me diga, filho, que esporte você pratica? Beyblade Ah, entendi, então você é um blader Sou Bom, agora você precisa focar na sua recuperação Vai ter que ficar parado durante um mês Entendeu? Visitando o hospital Será que o Shu está meio desafinado? O que foi? Você estava tão tenso hoje de manhã Mas agora parece que você se acalmou É, eu sei Finalmente percebi uma coisa É? E que coisa é essa? Percebi que o Akia não merece a minha atenção O meu Bey é que merece Não posso fingir que eu sei do que você tá falando Tudo bem, mãe O importante é que eu sei Bom, fico feliz Mas o mais importante é que você está se sentindo melhor Ah, temos uma mensagem pra você Ah, é verdade Encontramos o Shu Sério? Onde ele estava? Ele estava treinando no parque E eu, ahm, literalmente me encontrei com ele Ele perguntou se o Valtryek estava bem Se o Valtryek estava bem? Ele parou de falar Acho que ele quebrou Chu Eu nunca tinha visto você chegar na hora Ei, eu sei que você se encontrou com os gêmeos ontem Eu vi sim O Valtryek está ótimo Ótimo Pois é Quero te mostrar como ele está bem Passa no clube de Beyblade depois da aula Porque vamos ter uma batalha Não, eu não posso Vai ser divertido Sabe, quando eu perdi para o Aki Eu fiquei muito frustrado Eu vi a cara dele pra todo lugar que eu olhava E por causa disso Eu não dei muita atenção ao Valtryek Esse não sou eu, o Shu Com certeza Parece que está começando a pensar O que você quer dizer com isso? Ah, desencana Eu te vejo depois da aula Ah, beleza Ora, ora Alguém aqui está felizão Teve boas notícias? Deve sim O Shu disse que vai no clube de Beyblade depois da aula Sério? Ele disse isso? Ele até prometeu uma batalha comigo Eu estou muito empolgado Eu estou muito empolgado Sua batalha é contra ele Oi, estamos aqui, Shu Isso é tão da hora E agora? Vai pegar o autógrafo dele? O que fez a febre do Aki abaixar no final das contas? Eu só quero me divertir um pouco É disso que se trata o Beyblade, não é? É o que todo mundo vive me falando Eu não devia ter deixado o Valtryek de lado Ser subestimado me deixa maluco Mas eu não posso lutar sozinho Eu preciso do meu parceiro Juntamos nossas forças e conseguimos as melhores manobras Aqui no clube é a mesma coisa Tem os melhores amigos do mundo Do universo Oh, não! Isso é ruim Ele não aguenta tantos pensamentos O cara está soando frio Deixa ele respirar Alguém pega um pouco de água para ele O cérebro dele não está acostumado a pensar tanto Primeira batalha Você e eu, parceiro Eu tenho que vencer no primeiro lançamento Por causa do meu ombro Su? A posição dele está diferente do normal Nossa, cara Será que ele vai fazer um lançamento novo? O show está ficando cada vez melhor Não é isso Eu estou apenas testando umas coisas novas Isso é muito legal Você é o cara! Mas ainda assim Eu vou te mostrar Como eu e o Valtryek Somos ferozes Quando trabalhamos em equipe Prontos? Preparem! Três, dois, um Let it rip! Bom trabalho, Valt, você está indo muito melhor do que ontem E o Valtryek voltou ao normal O Spryzen também não perdeu velocidade Fora do lançamento impetuoso Valtryek! Valtryek! Ele conseguiu! Esse é o vosso irmão O ataque dele não está acertando somente o Spryzen Até eu posso sentir Valtryek, você melhorou muito Mas o Spryzen não vai ser derrotado Beleza, vamos lá Me juntou para a lateral Spryzen, reversão triturante Fim da batalha! Shu vence com uma vitória por eclosão Incrível Sua habilidade é inacreditável Isso é tão fantástico Demais Quer dizer, da hora Eu nem sei como descrever Ah, cara Eu vou continuar treinando mais pesado ainda E vou ficar melhor Aí, com certeza Vou te encontrar na final Eu não vejo a hora O quê? Mas você já vai Não pode ficar para mais uma batalha? Eu só prometi uma, lembram? É isso aí Deixa todo mundo querendo mais A gente também queria lutar contra ele Ah, desculpa, pessoal Pelo visto Vamos ter que encarar uns aos outros Ao trabalho, Valdriek Nós estamos começando Muda ao fim, Vald Segura aí, mão de marionela Beleza, Luzinha Quer tomar um soco de cabeça? Você vai conseguir, Vald Valdriek 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 Se não se recuperar Vamos ter um grande problema As semifinais já vão começar Oh, Wakia, qual é a sua? Para de olhar para mim desse jeito Eu faço parte desse lugar No próximo episódio de Beyblade Burst O desespero de Spryzen Três, dois, um Let it rip! Valdriek 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 Valdriek